Que menina, de verdade, que menina nunca sonhou em ser a Barbie? A Barbie! É, a Barbie, a Barbie é famosa, o China tem uma coleção de Barbie, brinca com a filha, mas é tudo dele a Barbie. Em ter uma casa de verdade, igualzinha a da Barbie, aquela casa linda. E se eu te contar que isso existe? Gente, é verdade. Uma casa de boneca gigante, tamanho real, onde tudo é cor de rosa. Quer ver? Se existe, hein? Mais uma das curiosidades que a gente conta por aí. Põe no ar. A boneca que atravessa gerações, fenômeno de vendas desde 1959, ela hoje é sucesso também em curtidas e visualizações. Não é à toa que a versão humana e brasileira da Barbie bomba nas redes sociais. A paranaense que leva a vida ao estilo da boneca, atrai uma legião de seguidores. Só este vídeo foi visto mais de 50 milhões de vezes. A Bruna Barbie já conquistou títulos de Miss Barbie Universo e viajou o mundo todo representando a boneca. Nas fotos, ela imita várias versões do brinquedo. A dona de casa, a confeiteira, a do verão, a executiva, entre tantas outras. E os cenários são uma atração à parte. E você que já brincou de Barbie na infância, já imaginou um dia poder conhecer a casa da boneca em tamanho real? Pois ela existe e fica aqui no Paraná. É essa aqui, ó. A gente vê que, na verdade, não é uma casa. É um sobrado e todo rosa. Vamos conhecer a moradora Bruna Barbie agora. Deixa eu bater palma aqui e chamar ela. Falou que já vai. Bruna Barbie! Tudo bem? Muito prazer te conhecer. Prazer. Oi, gente! Quer dizer que você vai mostrar hoje pra gente a casa da Barbie? Vou mostrar a casa de boneca em tamanho real. Que eu construí, porque sempre fui apaixonada pela Barbie e agora me tornei a Bruna Barbie. Bruna Barbie, a gente vê. Vamos entrando ali, por favor. Que a piscina é cor de rosa. Olha só que maravilha. Essa área de lazer é aqui que você se esconde pra gravar os seus vídeos. Um lugar tranquilo, é isso? Isso. Fico escondidinha aqui gravando vídeo. Ou também curtindo uma piscina, que é muito gostoso. Essa parte de fora aqui é o que eu mais gosto, porque piscina rosa. Quem é a doida que pinta piscina de rosa, né? Tem que ser a Bruna mesmo. A Barbie não só aproveita sua casa, mas trabalha muito também. Ah, e trabalho bastante. Não tenho dia, nem feriado, nem fim de semana. Tô direto gravando, trabalhando em evento. Mas eu gosto dessa vida. Você sabe que criança monta na infância, né? A cozinha da Barbie, cada cômodo da boneca. Aqui você vai mostrar tudo pra gente. Tá tudo montado já. Vou mostrar pra vocês. Realmente parece uma casa de boneca. Tudo cor de rosa. Vamos lá ver, então? Vamos, vamos lá. Bruna, aqui é só cozinha, né? Toda rosa, alguns detalhes em branco só, pra dar aquela quebrada. Mas onde é que você encontrou tudo isso, hein? Por exemplo, essa pedra aqui. Difícil de encontrar a rosa, né? Então, essa pedra não existe. Ela é fabricada, né? É silenstone que chama e é importada. Eu falei, gente, eu preciso disso aqui. É maravilhoso, né? Porque ficou exatamente o jeito da cozinha da Barbie. Tem a Barbie Dream House, que é bem parecida com o meu mundo aqui. E os balcões eu mandei pintar também, claro, de fabricação, né? Pra ficar assim, pink, rosa, clara e branco, que são as minhas cores favoritas. Agora, até a panela, a gente vê, né? As panelas são rosas. Tem mais aqui, né? Mostra aqui pra gente, Bruna Nilson. Aqui são as panelas de gravações. Tem várias rosinhas, tem igual aquela ali de cima. E aqui em cima tem as panelas que eu uso no dia a dia. Ah, descobri que nem tudo é rosa, tá vendo? É rosê, ó. É rosê, mas nem tudo é rosa. Agora, Bruna, a gente vê ali, ó, eletrodomésticos, por exemplo, deve ser difícil encontrar rosas. Você encontrou uma batedeira, por exemplo. Maravilhosa essa batedeira. Quando eu vi que lançaram, eu fui correndo comprar, eu falei, gente, é minha. Eu achei linda porque combinou. E eu tenho várias coisas rosas. Por exemplo, xícara. Olha só, tem xícara, prato, lá tem... Aqui em cima eu tenho minha coleção de copos da Barbie. Eu tenho muitos copos. Tem muito, tipo, no fundo, assim. Aqui, ó, pode olhar aqui como é tudo arrumadinho. Tem até um pirulito para tirar foto. É tudo arrumadinho mesmo. Aqui tem mais eletros, ó. Tem mais eletros no pink, porque tem que ter pink também, né, gente? Esse daqui é do dia a dia e esse daqui é só pra gravar, tá? Já vou avisando. Que não é pra mexer nas minhas batedeiras. Bruna, agora me diz uma coisa. Você fez, inclusive, a decoração pensando na Barbie. A gente vê que ela tem o formatinho daquelas casas de brinquedos, né? Isso, casinha de boneca, quadradinha, tudo certinho. Até as medidas aqui da casa realmente foi projetada para parecer uma casa de boneca. Da vida real. A Barbie. Cozinha? Cozinha? Um pouco, não sei muita coisa, né? Mas a gente tenta. Mas a gente tenta. Bom, eu sou vegetariana, faz cinco anos. E então a minha comida é diferenciada da família, né? Então tem que fazer aquela separadinha, assim, né? Tá, e é a Barbie cozinheira e vegetariana. São duas bonecas em uma só. É, e também defensora dos animais, tá? A gente vai conhecer as outras versões da Barbie agora, que é formada em direito. É a Barbie moderna, trabalha, digital influencer. Mas antes, vai mostrando um pouquinho mais da casa para a gente. Essa churrasqueira aqui, eu tive que mandar plotar, porque ela estava muito branca. Até aqui também quero mandar arrumar. Ela ficou de tijolinho, tá? Olha esses quadrinhos aqui. Eu amo tirar foto de comidinha, de coisinha. Eu acho que fica bem fofinho. Aliás, dá uma olhada aqui embaixo, ó. Tem os pratinhos de ração. Os bichinhos. Das duas cadelas, né? Que você tem. Minha filha. Rosa também. E aqui é o quarto da Barbie. Então, né? Que você recebeu muita coisa dos fãs também, né, Bruna? Recebo das marcas de fã. Eu ganho também bastante presentinho, mas eu ganho bastante coisa de marca. Por exemplo, óculos, quadrinhos, enfeitinhos, almofadas. É tudo recebido. Então, acompanhe lá no canal do YouTube, Bruna Barbie Oficial, que eu tenho o diário de decoração. Que daí eu mostro como decorar, o que eu recebo e tal. Essa mala eu recebi recentemente. Vamos puxar aqui. Da marca Barbie mesmo. Eles me enviaram para a minha jornada junto com a Barbie. Você vai para a Colômbia, né, Bruna? Maravilha. Eu quero ir para a Colômbia. Amo. Amo países que falam espanhol porque eu falo espanhol. Então, inglês eu estou aprendendo agora. Eu não sei. É a Barbie bilíngue, poliglota também, né? Isso veio tudo junto. Tudo junto que eles enviaram. Tem até a boneca aqui. Olha que legal. A boneca aqui. Viaja, gente. Olha só. Que gracinha. Quando eu recebi isso, que eu fiquei assim, ó. Bruna, você foi montando o seu quarto aos poucos. Mas tudo isso vem do seu trabalho como digital influência. Vem do meu trabalho. Tudo que eu compro, tudo que eu recebo, é tudo referente ao meu trabalho. A Bruna não tem um cano ainda. Não tem. Mas você já montou um quarto esperando, quem sabe, ter um cano na sua vida. Pois é, montei, montei. Porque até no desenho da Barbie, da Barbie Dreamhouse, o cano tem tipo a casa dele toda azul. Aí eu pensei e falei, por que não construir um quarto azul para o cano também? Que tem tudo a ver com a Barbie, né? Eu falei, tem que ter um quarto azul também. Quer dizer que nem tudo é rosa aqui na sua casa. Tem um quarto azul à espera do cano. Isso aí. Eu montei o quarto todo fofinho azul. Falta alguns detalhes, mas isso a gente vai arrumando, né? E acompanhe no canal, porque lá eu mostro detalhes de como organizar. E inclusive tem meninas que gostam de azul também. Então a gente quebra um pouquinho o rosa. O sucesso da Casa da Barbie motivou a Bruna a criar outro perfil no Instagram. Só para dar dicas de decoração. Só esse. Tem mais de 80 mil seguidores. A gente vê que é tudo muito ajeitado, né? Minuciosamente. Cada detalhezinho muito bonito a sua casa. Obrigada. Então, eu sou meio neurótica assim por arrumação. Não digo que toda hora está arrumada, porque como eu gravo e trabalho dentro de casa, dá um certo trabalho, né? Mas eu gosto de tudo arrumadinho. Quadro no lugar, aqui assim no lugar. Eu sou muito detalhista. Você brincava muito de Barbie quando era criança ou não? Brincava. Tinha a casa da Barbie. Tinha várias Barbies. Hoje em dia, minha coleção de Barbies é bem pequena. Mas eu gosto de Barbie. Gosto de brincar de Barbie, porque isso aqui, querendo ou não, é uma brincadeira, né? Todo mundo fala, ai, como que você vive aí? Falei, gente, é uma casa real. O povo acha que acha que é uma casa de boneca, mas não, é uma casa real. Aí eu brinco que eu estou brincando de boneca. Você, há 10 anos já trabalha com isso. Quer dizer, numa época em que pouca gente vivia disso. Como é que é viver da internet e das redes sociais? Olha, eu gosto bastante. Hoje eu não troco meu trabalho por nada e a tendência é crescer, né? Crescer cada vez mais. Quando eu comecei, eu fazia por brincadeira, né? Há 5 anos, 6 anos atrás que eu levo a sério, né? Que você leva certinho, você tem que ter um horário, né? Comprometimento, daí agora eu trabalho com marcas. Então, você tem que ter a responsabilidade. Mas eu amo, eu amo publicar vídeos, mostrar o meu cotidiano. Eu amo receber o carinho também, que é tão bom você... Todo dia você acorda, tem uma mensagem de alguém ali conversando com você. É maravilhoso. Você vê que mulheres que brincavam de Barbie já há muitos anos, já que a boneca existe há bastante tempo, também te seguem. Você conseguiu atingir esse público também? Olha, por incrível que pareça, o meu público é de 15 a 35 anos. É incrível isso porque não parece, né? Porque você se vestir de Barbie, você tem as coisinhas rosas, parece que as crianças gostam. Não que elas não gostem. Elas gostam, eu tenho bastante seguidoras pequenas, mas o meu público-alvo é de 15 a 35. Eu não sei se é porque eu compartilho a minha vida, né? Como Bruna, Bruna Barbie adulta, sei lá, como comprar uma casa, como decorar a sua casa. E daí isso atinge o público realmente maior. E daí isso atinge o público. E aí E aí E aí E aí